Fala Tuguru, beleza Mano? Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Lucas do canal Super aqui, hoje escrevendo mais um capítulo aqui da 990. Tô aqui na tapeçaria alemão, unidade de Moema. Vou mostrar bem rapidinho o que a gente tá aprontando agora no projeto 990 aqui pra vocês. Bem rapidinho mesmo. Chegou a parte da gente dar um talento no interior, tá? Bem rapidinho um pouquinho o que que tá rolando por aqui e tudo mais. Tuguru, fica tranquilo, cara. Continuamos tratando o projeto 990 aqui com muito carinho, muito respeito. Tenho certeza que a sua mãe, aonde ela estiver, ela vai ficar muito orgulhosa do que a gente tá fazendo aqui. Talvez ela olhe o projeto, esse negócio de mudar carro, alterar carro com outros olhos depois disso daqui. A gente vai trabalhar pra isso, mas brincadeiras à parte. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, meu irmão. Tamo um juntaço. 990 sendo totalmente reformado aqui dentro da AutoSuper. Agora com a parceria da tapeçaria alemão. Pra quem não tá acompanhando o projeto, depois cola no canal aí. Se você puder, já se inscreva. Agradeço de coração, beleza? E vamos lá. Tem esse e vários outros projetos. Tuguru, vambora, velho. Falta pouco agora, hein? Tamo junto, galera. Valeu. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape, estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer. Foi sacrifício, love story. A balada cheguei com minha regata. A balada... Fala, galera do YouTube. Tuguru na área. Esse vídeo foi postado hoje. Eu tô repostando ele porque acredito eu que eu me expressei mal. Acredito também que uma parcela da galera que me segue... Parece que tem um parafuso a menos, não entendo. Eu postei que eu estava triste e chateado porque trocaram o estofado do carro da minha mãe, né? E eu vi alguns comentários do tipo, mano, não se apega bem nas seriais. Nossa, é isso, é aquilo, irmão. O carro era da minha mãe, mano. Vai tomar no miolo do seu toba, velho. Era a única lembrança que eu tinha dela. O estofado era o cheiro dela. Era isso, uma lembrança pessoal minha, velho. E de tanto a galera da AutoSuper me falava, vou trocar o estofado. Ah, eu falei, mano, troca. E eu pedi pra galera se inscrever no canal da AutoSuper, mas eu acho que eu me expressei mal. Falando pra galera, vai lá no canal deles e vê se eu tô errado ou não nesse lance de troca o estofado ou não. Pô, eu fiquei chateado e tal. E só foi isso, galera. Eu não tô falando mal da trabalha dos caras. Não tô falando mal disso. De só pedir pra vocês irem lá, se inscreverem no canal deles e comentarem o que vocês acharam. Teve uma galera que falou, pô, você tá ganhando de graça. Isso aqui de mal, se eu quisesse eu montaria o carro, velho. Foi só um collab, isso é um collab. Eles tão ganhando, eles tão ganhando inscritos meus. Eles tão montando o carro. Nada é de graça nesse mundo, galera. Então eles tão ganhando. Então, a partir do momento que você fala, pô, isso tão me dando de graça, velho. Se eu quisesse eu montaria o carro, tá ligado? Eu tenho dinheiro pra isso. Não tô me achando por isso, tá ligado? Só fui uma collab também porque eu ganhei e ele tá ganhando. Só isso, galera. Então, não tô sendo arrogante, tô mandando a realidade. Peço muitas desculpas se eu acabei me expressando mal. Mas eu tenho uma parte da minha galera que é muito, tipo assim, me ataca muita pedra, velho. Eu não posso errar. Toguro não pode errar no YouTube, velho. Toguro não pode postar um vídeo se expressando mal. Pressionou a opinião. Galera, eu recebi, eu tava lendo alguns comentários, eu fiquei com nojo de vocês, velho. De alguma galera aí falando, como assim você tá se apegando a bens materiais, irmão? Era um carro que minha mãe pegou do zero. É a única lembrança, alguma da lembrança que eu lembro dela. Ela me levava toda vez pro Uber, me levava pra escola. Então, era um carro que eu queria só mexer na suspensão, rebaixar. Turbo, é igual o meu Gol Quadrado tá, tá ligado? Não pensava em mexer no estofado, mas de tanto Auto Super mexer, eles têm um lema lá que se eles pegarem um carro tem que mexer de tudo, tal, tal, tal. Eu acabei aceitando, mas eu só pedi pra vocês se inscreverem no canal e dar opinião no vídeo. Eu não pedi pra vocês defamarem eles, não tava menosprezando o trabalho deles. Longe disso, galera, eu sou muito grato à galera da Auto Super. Galera, muito gente boa, humilde demais, velho. Humilde, galera, muito gente boa. Mas eu acho que vocês têm um parafuso a menos, mano. Algumas pessoas comentaram no vídeo. Peço desculpas pra galera que assistiu o vídeo e acabou entendendo e tá assistindo de novo. O vídeo vai continuar. É o clipe que eu participei aí do brinquedo. Se você assistiu, assiste de novo. Fideriza um like, dá uma visualização a mais pra nós. Se você que assistiu e me condenou, peço desculpa, galera. Mas a intenção não foi essa de denigrir a imagem de ninguém. Sou muito grato à galera da Auto Super aí que pegou, o Celtia Mavec, reformou. Só não gostei do estofado, mano. Tipo assim, às vezes o Cega não ganha um presente e acaba não gostando. Eu só pedi pra vocês larem e comentarem o que vocês acharam, tá ligado? E eu tinha aprovado essa troca, tá ligado? Mas bateu arrependimento, tá ligado? Era lá em presta da véia e eu tô chateado porque trocou estofado. Só isso, né? Tá ligado? Eu não posso ficar chateado por isso, fala assim. Tem um valor muito sentimental esse carro pra mim, muito. Ah, tem quatro carros, mano. Golzinho, paguei na época, troquei em suplemento. Corolla desde o início, Z4 faz parte do canal. E a Dona Amélia Celtinha aí é pesado, velho. Então, tem um valor sentimental esse carro. O carro aqui era da minha mãe desde o início, ela pegou zero Celtinha. Então, mano, cuidado com o que você fala também. Eu tava lendo os comentários aí, alguns comentários foram pesados comigo. Do tipo, não se apega a esses bens materiais, irmão. Tipo assim, não tô me apegando, mas era um carro que me lembrava ela. Peço muitas desculpas pra galera que me entendeu errado. E tô repostando meramente porque eu acho que eu me expressei mal também. Peço desculpas, mas tem uma galera que me segue que não pode ver eu errando. Não pode ver eu me expressando mal. E acaba tacando pedra pesada em mim, velho. Meu público é muito foda. Algumas pessoas, né? Você que não tá entendendo nada, assiste o vídeo aí. Fede delícia no like. Corre lá no YouTube dos caras. O link tá na descrição. Se inscreva lá. E, galera, nada nesse mundo é... Não vou nem falar, senão a galera não vai entender. Mas tamo junto, galera, acompanha os vídeos aí. Tô em Balneário Camboriú. Vai vir vídeo pesado aí. Tamo junto, Fideliz. É nóis. Desculpa ter repostado o vídeo de novo. 11h40. Segundo treino do dia aí. Já fui treinar em uma academia, né? Não gravei. Terceiro treino, né? Fiz o perdizinho em jejum. Fiz o treinozão. Treinozão agora à noite. Bora focar. Vou voltar focado agora. 100%. O nome de nóis tá aí, ó. Tô gravando o clipzão que vai sair do Missy Brinquedo. Rapaziada aí nos bastidores. Olha só. Não pintou o cabelo de... Como que pinto o cabelo assim? Ah, parece cabelo coladinho, ó. Mas e aí? Que tinta é essa? Específica? É, tinta é colorida do Felipe Neto. Felipe Neto. Ou você assiste Felipe Neto? Eu não. Eu só compro a tinta. Só compro a tinta. Caralho é Felipe Neto. É empreendedor nato, né? Tô. É inspiração total do... Tô gravando aqui ainda, galera. Cheguei aqui no meio-dia. Ainda bem que eu vim preparado com as minhas marmitas. Tô gravando aí o clipzão. Parece que vai sair no plano do brinquedo. Mas tá a coma. Tá a coma, felas. Nem eu tô sabendo o que eu vou fazer aqui. Nem você sabe, né, pai? Que você vai fazer aí? Eu sei. Ah, tá tudo junto a mais? Tô esperando, aguardando. Tá tudo junto a mais. Lado de casa agora. Saí com três marmitas. Já comi duas. Tô indo pra minha terceira marmita aqui, ó. Toquinha zero. Gelatina zero também. Vai sair preparado hoje, mano. Poderia tá comendo o queijo. Pô. Mas tá com... Uma marmita já foi. Duas já foram. E vamos pra última. Depois disso ainda tem oizinho, pai. Oizinho nós tá tendo também. Bolsinha do Amazon salvando. Automotou, Caio. Clipzão aí do... Brinquedo, satisfação. É o maquinário dos caras, velho. Depois vai ter os moleque dançando. Aí depois vai ter... Tem várias combinações pra rolar agora. Exato. Rolando o clipão aí, galera. Meia-noite. Olha a hora que acabou o clipzão aí. Fiz todas as refeições aqui mesmo. Clipzão pesado aí. Satisfação em participar. Mano, aprendi no lugar que eu tô. Sempre aprendo alguma coisa. Sempre eu fico de olho. Na evolução, nos toques. E é isso. Não sei se vou treinar. Não sei se vou pra casa. Vamos ver. Vamos decidir. Galera, domingão. Tô indo treinar agora. Sono cansado. Planejando, né? Postei uma foto no Instagram. Planejando o que será feito na feira, né? Se eu vou pegar pesado nos treinos, nos focos. Parar a faculdade. Não sei. Tá me consumindo. Não sei se vale a pena. Tô pensando. Então eu tenho a tarde toda e a noite pra ter esse julgamento aí sobre a minha vida. Vou treinar agora. Tô em jejum. Tô aqui. Academia Smart. Domingão. Três e vinte da tarde. Vamos ver quantos pilotou, mais ou menos. Oitenta e nove, velho. Carnaval. Carnaval comigo. Fui pro carnaval com noventa e quatro. Oitenta e cinco, mais ou menos. Quatro quilos pro saco aí. Vamos aqui treinar na Smart. Olha a visão do Sheik. Já foi embora, né? A praceta tá tendo. Beijo. Graça, velho. Minha genética abdominal. Mano, eles foram. As peras é bem aqui demodinho, né, velho? O Beto não foi pra lá por quê? Não sei. E o Vinicius foi? O Vitor? O Vitor foi. Caralho, esse moleque vai ser o futuro do Brasil, o Vitor, velho. Moleque é brabo. Ele acorda que horas, o Vitor? Seis horas. Seis horas, foi pra escola. E agora tá dormindo aí, ó. O que que é esse kit fundamental? É a escola, dá? É o kit da escola. Chegou hoje? Uhum. Deixa eu ver, dá pra ver ali? É. Tá no kit da escola. Ele já vem aí, velho. Um lápis de cor, uma caneta. Esse cadê? Tá no caderno. A caneta é bique, né? Escola da bique na escola, é isso mesmo, fô? É bique, velho. Da escola dando bique, ó. Kit escola, velho. Borracha. Mercury. Só um bagulho top, velho. Lápis de cor. Lápis, ó. Léo, Léo. Pô, esse morreu. Só enterrar. Esse só enterrar, velho. Roberto. Esse é a discórdia do Brasil, né, cara? Léo. A gente vai fazer card. Partiu? Agora? Agora. Não, não vou, não. Por quê? Porque não. Bora, filho. 12h20, bora. Leva o Beto. Ele faltou mesmo. Vai, filho. Falta não, vamos fazer card. Acorda. É, Beto. Posso ir? Pode ir, bora. Tu vai? Não, não. Você é louco. Ou os shorts normal, os shorts de correr. Dá lá. Abre lá. Por quê? O Beto não toma banho todo dia, toma? Sei lá. Toma banho, amiga. Toma banho, amiga. Toma banho, sabe por que tem que ser de tocar de roupa. Quando o Beto me ir, gente, toma banho. Olha lá, vou mostrar o estrago que foi feito aí no carnaval, né? Porque a gente tem que evoluir, né? E aí, pai? Fazer boa? De boa de você. Estou fazendo a avaliação física do meu shape aí, ó. Porque eu perdi tudo no carnaval. Mano, pega a visão daqui que é... Isso aí, velho. A lama. Lama de bombim, isso aí. Será que foi lá? Lama de bombim, velho. Eu tava achando que era massagem lá, pô. Caraca. Eu fiz massagem também, né? Sei lá o nome da massagem. Eu não me ajude. Me ajudei, tá ali. Fazer o card agora. Quarta-feira, galera. Vem pegar o Corolla. Tá pronto, pai? Tá saindo, hein? Tá saindo aí. Tá zica, daquele jeito. Tá zica aí. Saladinha pra nós. Frango crocante. Qual que é a brisa aí, mano? Frango crocante e moca, vem. Ah, mas não é crocante, não. É grelhado aí, ó. É isso. O que que fez, mano? É o que que fez. Aí sim, hein, cara. Esse é o feito pela Vani. Bora vai, parceiro. Morenaça fazendo frango crocante. Olha, zaninho. Tá tomando, né, Viano? É. Queada. Quase nada. Quase nada, né? Tá tendo, hein? Quase nada. Fogo crocante, né? Tama aqui na academia com a moca. Pega o visor, ó. As esteiras. Tama aí, ó. Focado. Já já. Comer. Já já descansar.